Então quando a gente decide, de livre e espontânea vontade, perceber que nós somos filhos, nós não precisamos fazer mais nada, a religião morre e nasce um relacionamento. E aí você vai falar de intimidade. E o profético não tem a ver com fazer coisas também. Na verdade o profético não é sobre profecias, não é sobre dom, não é sobre nada disso. O profético é sobre você experimentar o coração de Deus e compartilhar o coração de Deus com outra pessoa. Então isso vai acontecer através do relacionamento e os dons serão um meio do amor de Deus manifestado. Então geralmente as pessoas começam a querer vir no profético e falar, eu quero ter o dom, eu quero ter o dom, o dom já está em Cristo. É dele, a Bíblia diz que ele usa cada um como quer. Então se você se colocar disponível e você se conectar com o coração de Jesus e avançar na sua intimidade, você vai ver as dores de Deus e você vai se conectar com as dores de Deus. E vai ser impossível você passar por uma pessoa necessitada e o seu coração não queimar, as lágrimas não descer, e você não se compadecer pela dor do outro. Você vai ser um instrumento de Deus para aproximar o coração de Jesus ao coração daquela pessoa. E aí, meu irmão, é... Demais. Aí é quando Jesus simplesmente vai e faz, faz o que ele quer, ele cura, ele libera a manifestação dele, ele libera os dons, ele libera poder, libera ressurreição, salvação, transformação e tudo.